Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa que eu não faço com vocês há muito, muito tempo. A gente vai entrar no modo tumulto. Como vocês sabem, na temporada passada, o modo tumulto mudou bastante. Eu não cheguei nem a jogar em vídeo com vocês, eu acho que eu entrei pra mostrar uma coisa, eu não me lembro o que foi. Eu entrei no modo tumulto, mostrei um negócio rápido, depois a gente foi pra uma partida normal. Só que eu não cheguei a jogar, eu cheguei a falar dele. E muitos de vocês concordaram comigo, tá uma porcaria. Eu acredito que o modo tumulto ainda esteja zoado. Só que vocês têm falado pra mim que vocês têm feito as quests dentro do modo tumulto. Eu vou dar uma entrada agora e vou ver como é que tá. Antes de eu entrar na partida, eu queria agradecer vocês pelo vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi muito bem, é claro, era o Homem-Aranha, coisa, né, o lançador de teia do Homem-Aranha. Era praticamente certo que ele iria muito bem. Só que os comentários foram muito legais de ver. Vocês concordaram muito comigo na relação da gente ficar voando, né, com a teia do Homem-Aranha de um lado pro outro. Se você não viu aquele vídeo, eu recomendo que você veja. Vocês chamam de Web Swing, eu acho, né? A sensação de satisfação é muito grande de você ficar usando aquele item. Eu queria até saber se tem esse item dentro do modo tumulto. Vou procurar ali. Uma coisa que eu quero fazer é tentar ver se eu consigo fazer a quest de verdade. Vocês falaram pra mim que dá pra fazer quest. Então, no caso, a gente tem essa quest daqui que eu posso fazer rapidinho. Na verdade, tem essa daqui. Coletar fragmentos em pontos de referência. A gente pode catar ali rapidinho. É só catar um e a gente tá feito. A gente vai descobrir se realmente tá funcionando ou não. Lazy Jet, vamos lá. Mas muito obrigado pela companhia de vocês aqui em todos os vídeos. Tá sendo divertido demais de começar essa nova temporada, de ver as coisas aqui, o que tá acontecendo no jogo. Eu acho que a gente já viu a maioria das novidades, mas a Epic tem muita coisa na manga. Inclusive, eles têm esse item aqui na loja. Olha quem tá aqui na loja agora. Machado Doce. Eu sei que muitos de vocês adoram essa picareta. Essa picareta é incrível. Foi uma das picaretas que eu mais queria comprar em todo o Fortnite. Era essa daqui e a Foice. E eu lembro do dia que eu comprei ela, quando ela veio. Foi junto da temporada dos aviões. E em breve a gente vai ter avião, hein? Então aproveita, se você tava esperando, ela tá na loja agora. Acredito que ela deva voltar ainda até o dia 25. Se ela sair da loja, eu acredito que deva voltar. Mas não é garantido. Eu não sei de nada da loja. É só um palpite. Mas vamos lá, ladies e gentlemen. Vamos descer ali no mundo da equipe do Muto e ver como está esse modo Cap que simplesmente tinha destruído. Olha, eu não tô de brincadeira. Eu fiquei uns um minuto e meio pra entrar na partida do modo do Muto. A minha dúvida é saber... Caraca, eu marquei aqui, mas os caras... Meu Deus, tomara que os caras não pulem ali. Eu marquei porque eu acho que é aqui que eu peguei o negócio... Nossa, mentira que o cara tá vindo pegar o negócio do Homem-Aranha aqui. É aqui embaixo que a gente pegou. Ah, e tem, ó, mano. Olha aí. Tem sim. Maravilha, velho. Ah, e a Epic fez aquela pelo clã, mano. A minha dúvida é se volta os status... Ai, caraca. Se volta a ficar bom a Jinx com o Homem-Aranha, velho. Olha isso. Ah, mano. Fala sério. Esse jogo é absurdo, velho. Você tá maluco. Aí. A gente vai só mandando. Você tá louco, cara. Então, realmente, o Moro Tumulto ainda continua a mesma coisa, né? Pelo visto. Olha só. O gás já tá fechando. Então a gente deveria simplesmente acelerar pro local que eu falei que eu iria. Então, ali. Putz. Tá dentro do gás. Mas eu vou lá. Eu vou lá com vocês. A gente vai pegar... Eita, caramba. Lagou? Eu só espero chegar lá. E aí, quando a gente voltar... A gente vai saber exatamente se... Se o negócio vai carregar ou não. Porque vocês lembram... De como é que era com o... Nossa, isso aqui é muito Homem-Aranha. Pegando aqui nesses negócios aqui nos postes. Uhul! Eu consigo pegar na rampa lá em cima? O problema é esse gás, velho. A Epic trollou no gás. Aí. Antigamente, quando a gente usava o arpão, o que acontecia? A gente usava as nove cargas do arpão. E depois a gente simplesmente era só se eliminar. Pulava de um lugar alto. E voltava. E a gente tava full, mano. Ficava full. Ó. A minha pedrinha tá aqui em cima. Então, tá funcionando as quests de volta. Pegamos aqui. Perfeito. A gente entrou no modo tumulto e a gente não tem nada, velho. Nenhum item. Antes, a Epic tinha colocado itens pra gente. Pegamos uma caçada. Caramba, tá lagando o jogo pra caramba, hein, mano? Nossa senhora. Bom, vamos deixar. Vou gastar aqui. Não vou gastar mais, não. Vou deixar. O grande problema do modo tumulto hoje em dia é esse. A safe já sai fechando. Eu entendo o lado da Epic de querer fazer o gás fechar correndo como eles estão fazendo agora. Só que eu garanto que, tipo, pelo menos 30% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora usavam o modo tumulto pra fazer quests. Pra fazer os desafios. Esse que eu fiz agora. E o gás, ele demorava a fechar. Então, dava tempo de você juntar bastante material, arma, juntar cura. E fazendo a quest, mesmo que o gás fechasse depois, você conseguia completar grande parte das suas quests. Agora, da maneira como tá agora, desse jeito aqui que a gente tá vendo, você já tá dentro do gás já de cara. Eu já tô tomando dano de gás aqui e eu nem fiz nada. Eu literalmente acabei de chegar aqui. Opa, me dá esse baú aqui. Aí, beleza. SMG? Vou levar SMG, vai. Pronto. Então, esse é o grande problema, a grande reclamação das pessoas em relação ao modo tumulto. É que você não consegue mais jogar, tipo, fazer as quests. O modo tumulto não era a intenção da Epic, eu acredito. Não era a intenção deles de se tornar um local onde as pessoas fazem os desafios. Ó, não regenerou e não restaurou aqui. Não era o local que eles queriam que vocês fizessem os desafios, acredito eu. Então, por isso que eles fizeram isso. Eles fecharam aqui não só por conta do desafio. É por causa do propósito desse modo. Esse modo é que você já tem a treta o tempo inteiro. Comece o modo, a safe fecha logo, obriga todo mundo a ficar naquele lugar apertado e tretar ali. Esse é o objetivo do modo tumulto, tá? Ele sempre foi esse. Só que acabou se tornando o modo de fazer os desafios. Então, eu não sei se a Epic poderia fazer um outro modo, alguma coisa, tipo, específico pras pessoas poderem fazer desafio com mais calma. Eu não sei se isso seria interessante pra eles ou não. Eu gostaria de... O cara é meio tais, viu? Ele vai pegar a sniper pra frente na minha. Caramba, bugou o meu áudio. Caiu. Meu áudio se foi. Então, eu não sei se seria interessante. Fazendo o modo solo, tá tranquilo. Eu fiz no modo... Eu fiz ontem os desafios... Não, anteontem. Sábado. Eu demorei 2 horas e 40 minutos. 2 horas e meia. E eu fiz literalmente todos os desafios do Pátria Noel. Todos. Não sobrou nenhum. Eu fiz tudo. Todos da Xanta, tudo. Mas por quê? O Pátria Noel vocês já conhecem. É a minha segunda conta. A minha conta de noob. Fica... Eu pego uns lobbies muito relax naquela conta. Por isso eu consegui fazer tão fácil. Eu consegui fazer, tipo, pegar 10 desses cristalzinhos aí. Que eu peguei uma partida só correndo de carro de um lado pro outro, tá ligado? Então, foi muito tranquilo pra mim fazer. Foi muito bom. Só que na minha conta, vocês viram em live, eu não consigo pegar 2 cristais. Se eu pegar 2, é muito. Tipo, eu tenho que dar graças a Deus que eu consegui pegar 2 cristalzinhos. Porque a trajardagem é muito insana. Ai. Caramba. Aí foi. Então, eu acho que esse é o problema do modo tumulto. Felizmente, a gente consegue fazer o modo tumulto e fazer as quests. Se é o melhor método. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que vocês estariam melhor fazendo na solo mesmo. Só que o problema são vocês que estão no mesmo lobby que eu. Você tá no mesmo lobby que o meu, parecido, assim. Ou não precisa ser igual ao meu. Mas muito acima do seu nível. Que eu falo, meu lobby, eu sinto que às vezes eu tô muito... Eu tô abaixo do nível do lobby. Eu acabo pegando uns caras que eu vejo que são claramente, mecanicamente, na hora de construir, etc. Editar e tudo mais. Eles tão muito... Nossa, olha o lag. Eles tão muito mais treinados do que eu. Eu não tô tão... Eu não tô no nível dos caras, tá ligado? Eu acabo ganhando, levando, matando os caras. Por conta de bala. Acertar muita bala nos caras. Às vezes os caras vacilam e não acertam tanto tiro. Eu acabo acertando muito. Mas eu sinto que eu tô inferior em muitos dos lobbies. Tá? E eu acredito que essa seja a situação de muitos de vocês também. Vocês se sintam como se vocês não... Não, não, não... Não devessem estar naquele lobby. Então, se você não tá num lobby complicado, velho... É embaçadeira. Ah, e uma coisa que eu queria falar. Sim, eu já vi. Vocês tão querendo que eu faça o vídeo da XP. Galera, tem que esperar um pouco. A temporada saiu agora. Vocês querem que eu adivinhe quais são os melhores métodos. Mas, a princípio... É o que a gente já conhece. Você já conhece. Eu já conheço. A gente já fez já. É literalmente isso. A gente já sabe. Mas eu vou falar um pouquinho sobre... Mas não vai ser nada de revolucionário, assim. E sim, ainda continua ganhando a XP no modo criativo. É menos XP, mas é XP. O cara mandou bala na gente, aí, pessoal mina. Subiu ali. Tem outro ali. Aquele ali tá zoado. Caramba, aquele cara não para de furar? Aquele cara tava perdido. Não jogou. Eu prefiro não... Eu não queria ter que ficar matando muita gente aqui, velho. Na verdade, eu queria entrar na partida e ficar só voando. Como... Uma aranha de um lado pro outro. Acho que ele tá aqui dentro, não tá? E aí, Midas? Fala aí, irmão. Vai abrir. Caraca, não botou. E aí, Midas? Fala pra nós. É do meu time? É. Ajuda nós daqui, irmão. Vamos pegar o Midas. Tá aqui dentro. Pera ele. O Midas desceu. Que safada. Aê, Midas. Tem mais um aqui. Inimigo. Ele tá aqui em cima. Deixa eu mandar um Homem-Aranha. Calma. Tá aqui de lado. Vai. Ô. Ô. Ah, cadê ele? Por que que não pegou? Ele tá aqui embaixo? Olha ele aqui. Ei, mano. Tô nem acreditando, cara. Será que é o horário que eu tô jogando? Tem uns caras que são bem... Bem novatos. É, eu acho que é, mano. Eu tô jogando de manhã. Porque eu tive problema com minha... Ah, ele tá correndo ainda lá. Ah, e vocês queriam saber isso aqui, ó. Eu não consigo puxar a pessoa, galera. Não tem como eu puxar um player. Tá? Só pra deixar claro. Tem gente falando. Será que dá pra pegar? Não dá, time. Não dá. Ó o Lauro Lema. E aí, Lauro? Tum. Ô, o cara tava ligado. O cara tava ligado. Ah, não tem como eu puxar com isso daqui. E o vídeo de hoje quase não saiu, galera. Eu tô gravando esse vídeo. São 6h40 da manhã. Vocês tão vendo ele saiu 10 horas da manhã. Que que aconteceu? Mano, ontem, umas 2h30, 3h da tarde. Caiu a luz aqui e só voltou agora. Eu fiquei aí, mano. Sei lá, maluco. Umas 16... 17... Ó o cara ali em cima. Ó, ó, ó. Pera aí. Ele me viu. Ele me viu. E aí, Spider-Man? Oi. Uhum, uhum, uhum. Tá, vamos deixar pra ele ali. Não vou me envolver. Não vou me envolver muito. Calma. Então eu quase não consegui gravar, mano. Eu quase não... Quase que não tem vídeo. Eu não consegui nem falar com o editor. Eu não consegui falar com o cara que faz a thumb. Eu não consegui falar com ninguém, cara. Absolutamente ninguém. Ai, ai, ai. Ah. Levou. Eu não consegui falar com ninguém. E aí eu tive que gravar bem cedo. Tô gravando bem cedo. Eu nunca joguei tumulto nesse horário. Eu não jogo tumulto já tem bastante tempo. O que é isso? O cara do mal, velho. É o nosso amigo, ó. É o nosso amigo. Ó o Lauro. Ai, tomei uma snipada, velho. Na cabeça ainda. Cara, o Moro Tumulto tá diferente. Ele tá bem diferente. Antes era, tipo... Construção... Eu acho que a Epic mexeu depois do terceiro ou quarto dia. Eles mexeram no matchmaking do jogo. Depois do terceiro ou quarto dia que a temporada começou. Eu acho que a Epic deu uma mexida aqui. Porque tava muito bizarro, mano. Muito bizarro mesmo. Ah, o matchmaking. Caramba, velho. Caramba, os caras tão... Tô mal, peraí. Aham, quem que tá tirando a gente? Vamos ver se a gente consegue fazer. Bora. Ué. A polêmica. O cara tirou em nós. Aí. A polêmica. Ó o Lauro. A minha câmera chegou pro lado, velho. Ei, Lauro. Fala com nós, irmão. Uh. Eu acho que a Epic mexeu sim, cara. Meus matchmaking disso aqui eram uma insanidade total. Vocês também falavam que o Tumulto de vocês tava insano. Eu acho que eu vi um peixe aqui. Deixa eu pegar. Eu tô só aqui só de roleplay, galera. O roleplay. Fico feliz de ver que o Tumulto tá assim agora. Não tá, tipo... Tem bastante gente que... Esses caras aqui que tão aqui construindo isso daqui... Pra muita gente é considerado cracudo, tá ligado? Pra algumas pessoas já falam... Ah, mas esse cara é cracudo. Não é, velho. Tipo, não é. Tá? Não é. Não é. O cara pode jogar melhor que muita gente. Mas cracudo, cracudo não é, velho. O cara... Tipo... Tem uma noção do jogo ali. Tá? Não é um cracudão absurdo. Cracudão tem que ter uma diferença, né, mano? Se qualquer pessoa que joga melhor do que, sei lá... Do que eu, assim, por exemplo, é considerado cracudo... Aí é fogo, né, mano? Num jogo, né? Porque eu já tenho um nível já aqui já de respect, né, mano? No Fortnite. Eu já jogo há bastante tempo. Então, os caras que normalmente eu pego no meu lobby... São literalmente os caras que ficam no criativo treinando... Tirando x1 24 horas. Mas... Os caras que estão aqui, mano... Aqui, ó. Tipo, vou dar um tiro nele, ó. Ele não construiu ainda, ó. Ele começou a construir agora. Tá vendo? Ele ainda não... Ele não fez o que normalmente faz. Olha só. Eu já tapei ele. Eu podia atirar nele agora. Não atirei. Os caras não fazem isso. Tipo, eu tenho o total... Basicamente, completo controle da situação do que tá acontecendo aqui. Coisa que normalmente eu não tenho, tá ligado? Que é... Ó, é absurdo aqueles lobby... Ai, passei! Uh, passei pro dentro do gás, moleque. Tão cracudo, cracudo mesmo. Tiro no ar. Ai, não pego... Ai, caraca. Eu fiz uma jogada bonita, mano. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Tirar um e voltar depois. E aí, miras? Não pegou... Ah... Inimigo. Ali, ó. Olha lá. Olha, ele construiu. Esse cara tá ligado. Mas tu vê que os caras tão relax, mano. Opa, tem uns aqui. Tem uns viciados. Ó, esse aqui tá zoado de vida. Opa. Vai, Patriots. É, cara. O Moro Tumulto... Fico feliz mesmo de ver, cara. Porque se vocês olharem as últimas vezes que eu joguei Moro Tumulto, mano... Vocês vão ver que as construções eram, tipo, lá no teto. Tipo, muito alta. Muito alta. Até no Patriot Noel. Será que ele vai tirar em mim? Ah, velho. Deixa eu passar do lado dele. Deixa eu passar do lado dele. Pera aí. Tô, tô sendo muito ruim esse aqui. Uou, galera! Iiii! O Naruto viu a gente. Ai, soltou! E aí, Homem-Aranha? Tudo bem com você? Ele não viu, ó. Ai, me acertou. Dá, cara! Ganhamos? Ganhamos! Ganhamos! A gente ganhou por pouco, mano. Foi por muito pouco. É, galera, olha só. Se você tá querendo fazer desafios... Moro Tumulto é uma opção. É uma opção. Ah, a gente entrou no Moro Tumulto? Não, eu entrei no Moro Tumulto em live. Nas duas últimas semanas da temporada passada. Agora eu lembrei. O que eu fiz? Eu fui catar baú com vocês. A gente fez o teste entre catar baú na partida normal e catar baú no Tumulto. E na partida normal é superior. Por conta do gás, tá? Porque você começa já a partida, você tá catando baú e tá tomando um de dano já do gás. E assim que a primeira safe já fecha, o gás já chega no local dele ali, você já começa a tomar dois. Numa partida normal tem. Primeira safe, como demora a fechar, quando ela começa a fechar, você começa a tomar um de dano. Depois a safe fecha de novo, você ainda continua tomando um de dano. Depois tu vai tomar dois de dano pra tomar cinco de dano. Então você tem muito tempo. Se você ficar com três slots de cura, você dura muito tempo. O Tumulto não era muito bom. Minha sugestão é, se o teu lobby tá muito difícil, o modo Tumulto pode ser uma saída. Mas as partidas solo deveriam ser mais tranquilas. Pra mim, eu acho que o modo Tumulto é melhor de fazer as quests se eu quiser fazer. Porque as minhas partidas do modo solo são muito tryhard. Mas como eu falei pra vocês, eu acho que a Epic, depois do terceiro dia desse capítulo, dessa temporada, eu acho que eles mexeram no matchmaking. Tava insano. Tipo, ridículo. Os primeiros dias de, tipo, ter que dar vida demais, demais. Tipo, a temporada passada, se bobear até pior. E do nada deu uma melhorada. E muitos de vocês já me falaram isso nos comentários e me falaram em live. Então, é isso aí. Esse é o modo Tumulto, galera, que tá aqui agora. Sem construções insanas, mesmo na minha conta, mas pode ser porque são seis horas. Sete horas da manhã agora. Vai, seis e quarenta e nove. Então pode ser isso. Pode ser que de tarde fique um negócio absurdo de novo. Eu não sei. Eu tenho que ver de novo. Eu entro depois em live com vocês. Ah, é uma coisa. Eu quero fazer uns sorteios. Eu vou fazer a maioria dos sorteios em live. Que fica muito mais fácil pra mim. Aqui nos comentários do YouTube é difícil de eu fazer. Mas eu quero sortear até pelo menos o dia 20. Eu queria sortear alguns passos de batalhas. E se você já tiver o passo de batalha, eu te mando uma skin de Natal. Que tiver uma de oitocentos V-Bucks. É assim que eu faço. Já mandei um monte de skin. Eu já mandei, mano, mais de duzentos vencedores aí. Mais do que isso. Muito mais. Sei lá, uns quatrocentos, quinhentos vencedores. Então eu quero fazer mais gente aqui. Boa sorte pra todos vocês. Feliz e gente, mas se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você tem a dizer do Moro Tumulto. Você gosta do Moro Tumulto ainda. Joga o Moro Tumulto pra se divertir. Pra dar uma relaxada, dar uns tiros ali. Porque realmente, pra isso, ele é bom. Tanto que sejam os lobbies dessa maneira que a gente tava. Por isso que eu não queria nem interferir tanto ali no lobby. A não ser que eu estivesse fazendo quest, etc. Eu preciso eliminar os outros. Mas eu quero saber a opinião de vocês a respeito do Tumulto. E essa foi a intenção desse vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Amanhã. 10 horas da manhã. Ah, hoje eu vou ver se eu faço as quests pra gente liberar o Homem-Aranha de branco. Eu sei que vocês querem que eu jogue com ele. Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.